Olá pessoal, sou Cristina Gosto, Leiloeira. Já estamos com o nosso catálogo de janeiro online e eu gostaria, como sempre, de mostrar algumas das peças que nós temos para vender para vocês aqui no Leilão. Vamos lá. Aqui, Jô, aqui temos uma cômoda antiga, temos aqui essa bergala maravilhosa, ela tem o castão de marfim com essas incrustações de ouro e a madeira jacarandá. Aqui alguns vasos do Galéia, essa luminária de bronze italiano também marcada na base. Ali, por favor, aquele relógio, construiu a família do ex-presidente Afonso Pena. Dá um close ali também naquela escultura do Franz Weissmann, por favor. Ela tem a cor verde Petrobras, como ele chamava. Nessa parede aqui, diversos quadros, temos Rosina Becker do Vale, aquela Santa Seda muito bonita, Cosmo Artis, Antônio Maia, Pianco, Carlos Anese. Já ali naquela cômoda, diversas imagens antigas de madeira policromada. Aqui temos os cachiçais de cristal bacará, vindo para cá também, móveis de época, móveis de... Aqui, essa daqui é uma mesa de apresentação também, século XIX. Aqui em cima alguns cristais coloridos, muito bonitos, essa fruteira aqui na fórmula de libélula, com as taças menores, muito bonitos, móveis de estilo. Essa luminária de pé, estilo Tiffany. Aqui já temos alguns aparelhos de jantar, aqui são tcheco, aqui são porcelana da Bavária, essa mesa de vidro com essas cadeiras do Philippe Stark, que chamam Ghost, né? Agora aqui nessa mesa, aqui é o que eu adoro, que esse aparelho de jantar inglês é um sonho, é de uma delicadeza. É aqui, olha, Royal Albert, e aí nós montamos aqui essa mesa, coincidindo aqui o tom da decoração do aparelho de jantar, coincidindo com os tons dessa toalha portuguesa da Ilha da Madeira, os bordados em tons de rosa, azul, amarelo, que coincide também com os tons dos copos coloridos, que dão um toque final. E uma mesa bem posta, uma mesa bonita, é lindo para a gente receber os amigos, a comida fica até mais saborosa, né? É uma delícia. E aqui temos também outros quadros, John Nicholson, Vitor Arruda, aqui também mais diversos quadros, aqui um quadro lindíssimo do Magli, aqui móveis modernos, tá? Para quem estiver montando casa aí, está precisando, porque o preço realmente sai bem em conta, móveis modernos, aqui estofados, aqui livros para também decorar, para cima das mesas, mesas de vidro, mesas de centro. Aqui temos esse conjuntinho de porcelana da Vavária, que é uma graça, cada prato tem umas frutas diferentes, muito bonito. Aqui temos esse conjunto medalhão, ele é todo de palinha, século XIX, também pertenceu ao ex-presidente da República, Afonso Pena, tá? Aqui, diversos quadros também, ali naquela parede, por favor, Jô, são dois quadros, é um par, tá? Escola Europeia, e a gente sempre vem de colas estrangeiras como atribuído, mas são muito bons, são século XVIII. Ali no sofá, temos essa boneca alemã, marcada no pescoço, tá? E aqui, por final, temos essa mesa lindíssima também, do século XIX, ela tem dez cadeiras, tem duas de braço, aqui em cima tem um aparelho lindíssimo também, a porcelana chega a ser quase transparente, gente, de tão fina e delicada que é. Ela é toda monogramada, com esse friso dourado, tá? Ela é da Bavária, maravilhoso esse aparelho, e é isso. Então, nosso site já está online, vocês podem acessá-lo lá, já podem ir lançando, e o nosso leilão, segunda, terça e quarta, às 19 horas, lembrando que quem quiser vir à exposição, amanhã, sábado, de 11 às 2, nós estaremos aqui, e na segunda também, antes do leilão, de 11 da manhã, até às 5 da tarde, tá bom? Eu espero vocês, muito obrigada, e até mais.